Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Dica e Dinheiro e nesse vídeo eu quero trazer uma informação para você sobre SEO de vídeo tem muitas dúvidas e muitas coisas que a gente encontra na internet muitos ensinamentos que não levam a nada, outros são bons, são maravilhosos mas eu quero mostrar para você uma técnica muito importante que eu descobri na internet se eu descobrir sozinho através dessa extensão que eu tenho aqui, a VidQ que é uma extensão muito boa, eu tenho um vídeo que fala sobre ela eu vou deixar esse vídeo em algum lugar desse vídeo aqui, você pode assistir e o que eu quero mostrar para você é o seguinte o que o SEO é bem feito no vídeo, ele proporciona para seu vídeo então eu estou aqui com três abas abertas aqui para nós fazer um teste e eu escolhi uma palavra chave aqui, que ela tem uma concorrência muito alta para nós ver então nós temos esse vídeo aqui, na primeira chave, na primeira página com essa palavra chave, como esmagrecer em uma semana eu quero mostrar a seguinte coisa para você esse vídeo aqui, ele está na primeira página nós vamos ver a pontuação de SEO dele, porque esse VidQ, ele me mostra a pontuação de SEO do vídeo a minha internet está ruim demais, está péssima então esse vídeo aqui, o que eu quero mostrar para você esse vídeo aqui tem apenas duas tags que estão ranqueando ele na primeira página do YouTube tem essa tag aqui, comido emagrecer em uma semana que é o título dele que está ranqueando ele em primeira posição e outra tag aqui, Dieta Juli Molina que está ranqueando ele na terceira posição se nós pegar essa tag aqui e entrar nessa janela aqui copiar ela quero mostrar para você que olha ele aqui terceira posição a tag aqui está na terceira e ele na terceira posição certo? deu para entender bem agora quais são as informações que tem por aí na internet é que você você pega essas tags aqui desse vídeo que está na primeira página e copia elas e coloca no seu vídeo isso não vai servir para nada o seu vídeo vai ficar lá atrás essas tags não vai servir para nada para nada esse teste eu fiz, eu venho fazendo esse teste a tempo isso não serve para nada agora o que que eu quero mostrar para você um vídeo desse daqui a pontuação de SEO dele está 43.5 está baixa ele está na primeira posição pela palavra chave do Tito ele é um vídeo muito bem ranqueado aqui no Youtube agora se você pegar a palavra chave do Tito e ir lá no Google que é muito importante para você que tem um vídeo principalmente você que é afiliado seu vídeo está ranqueado no Google também olha ele não está aqui vamos ver em vídeos em vídeos ele vai estar quer ver? ele vai estar na primeira, segunda, terceira, quarta quinta, sexta, sétima oitava posição o que não é muito bom é ele não está na primeira página de todas as pesquisas está na primeira página de vídeo aqui do Google mas está na oitava posição para quem está aqui no Youtube em primeira tudo bem é o vídeo é muito bom então está aqui no Youtube em primeira agora esse vídeo ele tem um título muito pequeno não dá para fazer o que eu queria fazer mas eu vou aqui no segundo vídeo aqui quero mostrar para você então esse segundo vídeo aqui ó olha ele está o SEO dele está muito bom quer ver? deixa carregar aqui não carregou ainda mas você vai ver o SEO desse vídeo muito bom oitenta e dois ponto três um SEO muito bom embora embora ele não esteja nenhuma tag ranqueando ele para primeira página ele vai estar na você vai achar ele na primeira página se você digitar esse título inteiro dele se você digitar esse título inteiro quer ver por exemplo ó você pega o título dele inteiro aí ele vai aparecer aqui na primeira página agora o que que eu quero mostrar para você tem como ranquear esse vídeo na primeira página tem eu vou mostrar para você ranquear ele em primeira posição na primeira página essa palavra aqui emagrecer rápido sem precisar suar nós vamos ver aonde que ele está posicionado olha aí primeira página primeira posição está posicionado na primeira posição vamos ver no Google aqui em todas as pesquisas vamos ver no Google aqui primeira posição também então um vídeo desse aqui se ele tivesse feito esse processo porque é o seguinte o que eu quero informar para vocês é o seguinte que as tags de um vídeo você tem que fazer o título do vídeo longo não desmaziadamente o título do vídeo pode ser é sem caracteres mas você faz aí 90 80 porque você pode tirar as tags tudo de dentro do título do seu vídeo e quanto mais você colocar alguma tags que dê na primeira página você ranqueia melhor o teu vídeo então aqui nós achamos essa tag aqui que ranqueou ele na primeira na primeira página do Google e tem mais por exemplo por exemplo emagrecer rápido 5 quilos em uma semana olha aí primeira página primeira posição também primeira posição 5 quilos em uma semana primeira posição vou ver aqui no Google quer ver vou atualizar a página para sair daqui 5 quilos em uma semana tem mais que ser 5 quilos em uma semana atualizar olha aí olha aí ó duas tags eu encontrei aqui dentro de poucos minutos como você está vendo que levou ele a primeira página quero mostrar para você o seguinte esse vídeo meu aqui está com 22 horas que foi postado tem apenas 18 visualização é eu venho aqui em gerenciador de vídeo gerenciador de vídeos gerenciador de vídeos editar vídeo esperar ele carregar e olha aqui esse vídeo esse vídeo aqui eu tenho três tags ranqueando ele em primeira posição tenho quatro tags ranqueando em segunda posição e tem as outras ranqueando em sexta em décima quarta e assim sucessivamente o que eu quero mostrar para você aqui 5 ebooks grátis jeito rápido para montar o seu negócio se eu vim aqui no Google eu vou em uma aba anônima para você ver pode ver na primeira página aqui do Google se eu vim aqui em vídeos aqui tem todas as pesquisas e eu estou anônima aqui se eu vim aqui em vídeos está na primeira página e todas essas tags que estão ranqueando ele aqui no YouTube na primeira na primeira posição ela vai ranquear aqui no Google também na primeira posição então isso é muito importante e como fazer isso igual eu te mostrei aqui igual eu fiz aqui você posta o seu vídeo você sobe o seu vídeo aqui no YouTube ao subir o seu vídeo preste bem atenção nessa dica você sobe ele como não listado e você sobe ele é faz a descrição dele a tag não você não faz esse tag faz só a descrição título e descrição e já sobe ele com o título ele já vem lá no você tem que colocar o título lá no arquivo já vem com o título sobe ele faz a descrição coloca a descrição é compartilha ele nas redes sociais onde você vai compartilhar e aí você publica ele publica ele e pega o título dele veja se o título dele está ranqueando na primeira posição você nunca deixa o título fora das tags coloca o título nas tags o título do vídeo esse título deveria estar aqui ele dava mais posição para esse vídeo ainda você coloca o título na tag e aí depois do título você vai tirando tags de dentro do título e vai colocando chamando o vídeo aqui na 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 pela tags você vai chamando o vídeo aqui vendo se ele está na primeira só usa tags que está na primeira posição que está na primeira página não na primeira posição mas na primeira página em terceiro ou em quarto porque isso vai ajudar no SEO do vídeo aqui o SEO do seu vídeo vai ficar bom e aí vai ele vai ranquear fácil no se é um vídeo que tem um assunto bom ele vai ele vai ter muitas visualizações porque ele vai ranquear fácil aqui no Google então é isso daí a dica que eu queria mostrar para você hoje nesse vídeo e se você tem alguma dúvida deixe o comentário aqui embaixo se você quiser que eu faça um vídeo somente mostrando como fazer isso me deixe um comentário aqui embaixo que eu vou estar fazendo para você com todo prazer ok tenha muito sucesso e obrigado por ter assistido o vídeo tchau tchau